Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Anteontem eu trouxe uma denúncia aqui do reverendíssimo padre Hélio da Cunha, da Arquidiocese de Florianópolis, e o padre Hélio da Cunha, ele, num vídeo que eu falei que não era de hoje, mas o assunto era muito relevante com o cenário que nós temos dentro da igreja hoje, a respeito da comunhão na boca e de joelhos, pois bem, eu trouxe esse vídeo em que o padre Hélio da Cunha, ele faz chacota, desdenha de quem vai comungar de joelho na boca, ele até se ajoelha e abre a boca, e pelo que dá pra entender, parece que ele compara a pessoa com bobcat, ele não é bobcat pra pegar na boca e tal. Eu vou até colocar o vídeo novamente aqui. Como eu vibrei quando veio o concílio, quando o padre virou a cara pro povo e começou a rezar, olhando pro povo. Quando o padre começou a falar a língua da gente e não só ia à missa pra rezar terço. Que saudade da vibração do padre Alfredo, meu pároco, como ele vibrou, vibrou, vibrou. Nunca esqueci, passamos de capela em capela, colocando fogo naquelas casulas medonhas, naquelas coisas que já eram. Hoje, tem gente com saudade, saudosinho, abrindo o guarda-roupa mofado. Não tem nada que ajoelhar pra tomar comunhão, não tem nada que abrir a boca, tu não é rapaz pequeno pra comer na boca? Não tem nada que cair igual uma múmia paralítica na missa? Agora, eu tenho vergonha, vergonha, quando eu vejo carismático, que ao invés de crescerem, estão pior do que qualquer cristão. Vão tomar comunhão, abre a boca. Passarinho, cresça meu filho! Hoje eu estava lá no cemitério, fiquei 45 minutos vendo os pastores falarem. Falam, bem, mas eu gostei mais de ficar olhando para o povo. Ah, se eu tivesse um povo que vibrasse na missa como os evangélicos. Amém, aleluia, glória a Deus, é isso aí mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Nós católicos, os crentes avançaram. Antes, crente não assistia a televisão. Eles avançaram, assistem. Não cortavam cabelo, não usavam saia, calça, jeans. Na missa, era todo mundo quietinho de joelho. Hoje, quem está fazendo isso? É uma boa parte dos católicos. Como é que eles avançaram? Nós avançamos primeiro do que eles no concílio Vaticano II? Por que nós não avançamos? Pois bem, depois que eu postei esse vídeo, chegaram outras situações referentes ao sacerdote. Eu quero trazer porque são situações sérias e são totalmente contrárias ao ensinamento da igreja. Porque assim, o sacerdote obediente, ele obedece o que está escrito nos documentos, nas normas da igreja. O sacerdote que inventa por conta própria, inventa liturgia, inventa situações dentro da santa missa, ele, para não dizer nada exagerado, ele é pelo menos desobediente, infiel ao ensinamento da igreja. É o mínimo, né? Mas aquele que não concorda com a doutrina católica, não concorda com o que é pregado no altar da santa igreja, ele é um protestante dentro da igreja católica. Por quê? O que fez Lutero? Protestou. E uma pessoa que não segue a liturgia, não faz as coisas previstas no rito, e faz o contrário, as coisas pelo seu bem entender, ele é um protestante ali como padre. Um padre protestante. Você vai falar assim, vai falar por quê? Porque é o seguinte, a comunhão eucarística, por exemplo, a única pessoa que pode molhar, tá ali ó, no vinho, no altar ali, é o sacerdote, o leigo não pode pegar nem o diácono, o diácono não pode molhar por si e tomar a comunhão. É o padre que tem que molhar e dar na boca do diácono. Esse é um ensinamento da igreja. Mas olha o que o referido sacerdote tem feito. Eu vou colocar dois vídeos aqui ó. 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 Ele deixa o cálice, todo mundo faz a intinção no vaso sagrado, ali no cálice, e autocomunga. Isso é totalmente contrário ao que a igreja ensina. Você vai falar assim, nossa Tiago, mas é só isso? Há um tempo atrás, ele também foi multado. Por que Tiago que foi multado? Porque a missa dele era muito barulhenta. Pasmem vocês. Tem até uma reportagem, a foto aqui. Queridos, e daí eu vou falar assim, por que ele foi multado? Eu vou colocar aqui um trecho desta missa para vocês verem como que a situação, ela não é brincadeira, é grave. Seu rosto, e o seu rosto brilha muito mais cedo, ele veio pra mim. Ele veio pra te dar glória, ele veio pra te dar glória, ele veio pra te dar glória. Eu vou colocar aqui um trecho. Eu vou colocar aqui um trecho. Eu vou colocar aqui um trecho. Seu rosto brilha muito mais cedo, ele veio pra te dar glória, ele veio pra te dar glória, ele veio pra te dar glória, ele veio pra te dar glória. Pois bem, é uma música protestante na missa, se eu não me engano, existe um documento do Papa Bento XVI, se eu não me engano é Sacramentum Caritatis o nome, em que Papa Bento explica que na liturgia católica não se coloca músicas que não são católicas porque aquela pessoa, quando não é católica, não acredita no que acontece. Por exemplo, você vai colocar numa comunhão uma música Como Zaqueu, por exemplo, que é bem famosa, né? Na comunhão, daí, Como Zaqueu quero subir... Tá. O cara que fez a música não acredita que Jesus está presente, não acredita na transubstanciação. Não acredita. Tanto que uma vez, se eu não me engano, ele já deu uma entrevista falando que católico adorava bolacha. Pois bem, como colocar uma música de quem não crê naquilo dentro da missa? Estão entendendo? Então, por isso que na liturgia católica não se pode, de forma alguma, colocar música que não seja de origem católica. Pois bem, o padre, além de colocar uma música protestante, ele faz uma barulheira completa na santa missa. Meus irmãos, isso não é o que a igreja ensina a respeito do que é o sacrifício da santa missa. Portanto, depois dessas conclusões, de entender que o padre, ao invés de seguir o rito que a igreja manda, inclusive, o pessoal fala, ah, o Papa Francisco disse que o missal precisa ser seguido à risca. Tudo bonitinho. As leituras e as rúbricas, tudo certinho. Se o sacerdote não o faz, quer dizer que o sacerdote está sendo desobediente. E quando o sacerdote inventa algo na liturgia que não pertence à liturgia, daí ele está sendo um protestante dentro da igreja católica. Porque se ele não concorda com o rito proposto e ele inventa um novo rito, então ele se acha autoridade maior do que o magistério da igreja. E isso é muito sério. Portanto, meus irmãos, eu concluo esse vídeo, eu finalizo esse vídeo, que, infelizmente, com dor no coração, o reverendíssimo padre Hélio da Cunha, ele é um protestante que é padre. Simples assim. Então, o bispo, o arcebispo de Ocesano, precisou olhar com carinho essa situação, porque as coisas que estão sendo realizadas na Santa Missa, que o reverendíssimo padre Hélio da Cunha celebra, são completamente contrárias ao que a igreja ensina. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Amém!